Estamos aqui, iniciei a gravação, quinta-feira, dia 3 de setembro. Vamos ficar aqui por uma hora e meia, tá bom? Quem aguentar ficar, a gente vai falando aí. Quem não aguentar, depois assiste a gravação que eu boto toda lá no YouTube. Eu pedi pra que vocês fizessem algumas coisinhas aí de strings, mas principalmente lesse o capítulo. Tem umas coisas que eu vou falar mais pra frente, depois que o Dapaz explicar aí mais ou menos como é que ele fez a questão. E aí vocês também podem participar, tá bom? Todo mundo que tá ao vivo aqui, quem tá vendo gravado também pode postar suas dúvidas no Plastic Room, ou diretamente no YouTube, no comentário de vídeo, ou mandar no WhatsApp do professor. O Dapaz vai ler pra gente aqui a questão e ele vai explicar pra gente, vai falar como seria a resolução. Ele pode falar coisas técnicas e pode falar outras coisas. Pode começar aí, Dapaz. Eu vou desligar a minha câmera aqui. Então, eu vou ler aqui. Um cifra de César é uma forma fraca de criptografia que implica rotacionar cada letra por um número fixo de lugares. Rotacionar uma letra significa deslocá-lo pelo alfabeto, voltando ao início se for necessário. Portanto, A rotacionado por 3 é D e Z rotacionado por 1 é A. Para rotacionar uma palavra, faça a letra se mover pela mesma quantidade de posições. Aí ele dá um exemplo aí. Escreva uma função chamada RotateWord que receba um string e um número inteiro com parâmetros e retorne uma nova string que contém as letras da string original rotacionadas pelo número dado. Aí ele dá... Tem algumas dicas aqui e tal. Vou mostrar aqui. Eu tinha feito ela anteriormente, né? É... Colocado esse... O próprio alfabeto. Aqui como... A gente tinha colocado o próprio alfabeto. Uma variável. E... E aí eu pedia o texto para ser rotacionado. E no caso essa constante mudar posição que eu coloquei. É a quantidade de vezes, né? O fator que... Que ia ser rotacionado. E aí esse texto começa vazio. Aí o que eu fiz? Eu usei o for. Essa constante letra em texto. Que no caso é o texto que a pessoa colocou, né? E aí eu verifiquei. Ele vai verificar cada letra do texto. Com esse for. A ideia foi verificar se essa letra estava no alfabeto. E aí no caso eu usei essa função find. Que aí ela... Ela me fornece a ordem. O índice, né? Dessa letra. Dentro da minha constante alfabeto. Aí... Com isso eu sabia a posição dela. E aí eu acrescentava o fator. Que no caso é... Eu chamei aqui de mudar posição. E aí ia adicionando isso a cada... A cada vez que o for fazia o loop. Ele ia adicionando ao texto convertido. Aí no final... Dava certo. Deixa eu fazer um teste aqui. Por exemplo, se... Se o texto fosse ABCD mesmo. Duas vezes. Ficaria CDEF. Aí no caso eu não conhecia essas dicas aqui, né? O Word e o CHR aqui. Eu estava tentando fazer a questão com esse novo conceito, né? No caso comecei da mesma forma. O texto. Pedir para o usuário colocar o texto. Colocar o fator. Sim. Para notar a sombra. E aí coloquei... Da mesma forma, né? Letra em texto. Porque aí ele vai pegar cada letra desse texto que o usuário colocar. Aí aqui... Eu estava... Aqui era a parte que eu estava tentando dar uma melhorada, né? Que é para eu... Exatamente a posição. Porque o que que acontece? Se a... O número... Porque no caso ele... Esse Word ele dá a posição na tabela ASC, né? Sim. Então se esse número passar da minha última letra, que no caso, se eu não me engano, é 90, por exemplo, nas letras maiúsculas. Sim. A letra maiúscula Z é a número 90. Se ele passar disco, eu preciso voltar lá para o A. Certo. Que aí no caso é essa condição aqui, que eu subtraio as 26 letras e aí ele retorna, né? Mais ou menos a mesma ideia, que ele pega a posição da letra. Aqui. Pega a posição da letra. Mais o valor da votação. Só que no caso ele subtrai as 26 letras, porque ele está voltando lá para o início. E aí, esse era o pedaço que eu estava aqui ainda batendo cabeça para achar a posição certinha, né? Os valores certinhos para ele fazer isso. E no caso, o que eu estava querendo aqui também. Que quando ele fizesse essa rotação, ele mudasse só aquilo que fosse letra e que ele diferenciasse letra maiúscula e letra minúscula. Que aqui na primeira, no caso, eu botei tudo para maiúsculo para poder facilitar, né? Então eu queria que ele, se fosse minúscula, ele convertesse para uma letra minúscula. Se fosse maiúscula, que ele convertesse para uma maiúscula. E se não fosse nada disso, por exemplo, se fosse um ponto, uma vírgula, um espaço, que ele mantivesse conforme estava, né? Perfeito. Aí eu ainda não cheguei no... Nesse ponto, né? Entendi. Pois é, se o Cauê não tivesse desistido da disciplina, eu ia pedir para ele explicar aqui o algoritmo também para a gente. Como foi que ele pensou. Mas deixa eu ver outra pessoa aqui. Deixa eu ver... O Cauê está aí. Tudo bom, Cauê? Boa tarde. Ele entrou e saiu para entregar os jindins. Boa tarde. Eu estou bem, e você? Eu estou bem, eu estou bem. Ah, está bom. Graças a Deus. Muito bem, da paz. Aí já está acontecendo, viu, da paz, o Cauê, né? Já está fazendo algumas coisas, né? Já está fazendo algumas coisas. Eu vou abrir aqui, separou o espelhamento aí, né, da paz? Vou ligar aqui minha carinha. Para aí, professor. Já deu pra ver, né? Deu pra ver, sim, tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o espelhamento. Eu acho muito legal esse negócio de programar. Não sei se o Cauê gosta, mas eu acho muito interessante. Muito interessante. Apareceu a minha tela aí? Quando aparecer, vocês me confirmem? Apareceu, professor. O que é que está aparecendo aí na minha tela? O Twitter. O Twitter, né? Tá bom. Eu vou olhar bem aqui no Twitter. Como é que eu vejo as coisas que eu mesmo retwittei aqui, Cícera? Tem que ir lá na barra do perfil, o profile. Profile aqui, né, Cícera? Tá bom. Tá bom. Agosto de 2011, né? Join it. Veja só. Tá aqui. Ares Twitter aqui, né? Eu não posto muitas coisas no Twitter. Eu uso o Twitter pra ir catalogando as coisas que eu acho interessante pra mim, né? Então, eu segui algumas coisas de programação, como eu gosto de programar. Aí os tweets vão chegando, coisas interessantes. Eu vou retwittando. Aí eu boto esse coraçãozinho. E eu também boto nos bookmarks, né? Que são aqui. Aí esse aqui foi dessa semana, né? Do dia 1º de setembro, né? Leia aqui, Cícera, pra gente esse tweet. Você que sabe falar em inglês. Isso, o Guilherme não tá aí, né? Mas fala, você. Want to get better at Python? Code more. Bota a entonação de pergunta. Vai ler a segunda. Want to get better at JavaScript? Code more. Want to get better at Go? Code more. Want to get better at TypeScript? Code more. Want to get better at Rust? Code more. Want to get better at Kotlin? Code more. Code more. Faça a interpretação aí, Cícera. É, tipo, quanto mais você for bom em Python, continue praticando, continue programando. Assim, quanto mais você querer ser melhor. Sim. Quanto mais você quiser ser bem em JavaScript, programe mais. Se você quiser ser melhor em Go, você programa mais. É treino. É treino. Perfeito. É repetição. Veja, gente. Nós estamos fazendo muitas atividadesinhas, né? Eu penso em outras coisas pra fazer, mas esses cenáriozinhos das listas, eles são curtinhos, né? Mas essa questão que a gente está vendo aqui, da cifra de César, que ela está aparecendo aqui agora pra vocês, deixa eu ver aqui, ver a atividade, ela é boa também, né? É uma questão diferente, que não é algo bem simplesinho, mas é bacana, né? Eu vou ler de novo aqui, mas no geral, a gente, eu não vou nem ler de novo, não. O da Paz já fez isso pra gente. É uma cifra que a gente já conhece, né? Deixa eu abrir aqui um arquivo texto aqui, normal. Vocês estão enxergando bem aí, pessoas? Sim, sim, o tamanho tá bom. Tá bom, né? Perfeito. Então, deixa eu botar aqui. Que nome é esse daqui que está aparecendo? Rogério Silva. Errou. Rogério da Silva. Ah, acertou. Muito bem. Se a gente desse uma chave, uma chave, vamos supor aqui, uma chave 1, né? E a gente passasse ele para um algoritmo de César, como é que ficaria aqui? Estão dizendo aí, o R, S, né? Depois do O? P. P de Tatu? P de Patu. Depois do G, depois do G, H, né? Tem esse acento, que eu não sei como é que a gente ia resolver, mas deixa aí. É F, né? Aqui seria S, H, I, J, M, O, P de Pato. O espaço permaneceria espaço. D, E, B, espaço. R, S, T, de Tatu. Vocês lembram da escola que a missão de vocês era aprender o alfabeto? R, S. Depois do I, eu já fiz o I, é o J. L, M. V, depois... Ah, essa do V eu não sei não. Depois do V é qual letra no alfabeto aí vocês que tiveram mais recentemente lá nessa série? Que eu? Que eu, V... W, depois do A é o B. Esse aqui eu lembro. Então, a resposta correta seria essa aqui, né? A resposta. Então, o problema em si, na hora que ele se mostra, ele sempre tem essa versão simplificada, né? O que é a versão simplificada? É só deslocar as letras uma vez pra frente, tá bom? Só deslocar uma vez pra frente não, X vezes para frente. Então, isso vai ser chamado de caso geral. Quando você vai programar, resolver um problema, é bom que você vá nesses baby steps, né? Nesses pequenos passos e que vá deixando o seu código rodar. Então, antes de você se preocupar com as coisas maiores, você vai resolver isso aqui. Que é pegar cada uma das letras, vejam só, das letras, e deslocar para frente. Aí, do ponto de vista já de programação, né? O que é que você tem que pensar? Ah, pra eu pegar a frase, ela não é composta apenas de letras, né? Da paz, ela é composta de caracteres, né? Ela é composta de caracteres. Mas na cifra de César, pelo menos aqui na nossa versão, a gente vai deslocar apenas as letras. Apenas as letras. Números, caracteres especiais, seja mais o que for, a gente vai permanecer. Então, eu preciso fazer o seguinte, percorrer carácter por carácter, e não letra por letra, verificar se é letra. Se for letra, eu vou mandar, rotacionar, né? Que eles chamam de rotacional, ou deslocar a n vezes, né? Que tem a ver com essa chave, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui, portanto, o código, deixa eu salvar, capítulo 8. Cadê o capítulo 8? Eu não vou fazer aqui, porque acho que não sei fazer ela assim, facinho. César.px. Então, eu vou escrever aqui, isso que a gente acabou de pensar, né? Então, vou ter um programa aqui, qualquer. Eu vou obter uma frase, ou uma mensagem. Ela é um texto. Tudo bem, Cícero? Mensagem. Tudo sim. Ah, que bom. Que bom que tá tudo bem. Tá certo. Aí, de acordo com o que a gente pensou, veja só. Eu preciso pedir para criptografar essa mensagem. Então, eu vou ter uma mensagem criptografada. Eu já falei pra vocês que meu PCC foi sobre criptografia, já falei isso ou não? Tinha falado, não. Eu tinha falado, né? Não, que eu me lembre. Ah, tá bom. Depois foi sobre criptografia. É um assunto que eu gosto muito, né? Na época, eu fiz em Java um programinha que fazia assinatura digital de documentos baseada em criptografia. E era maravilhoso, né? Tudo bom, Guilherme? Tá certo. Então, vejamos. Mensagem criptografada. Então, eu vou ter, veja só, esse modelo de construção, que é um modelo para que você domine a complexidade. Complexidade, tá bom, Cauê? A questão é você dominar a complexidade das coisas. É você lidar com essa complexidade para que ela não dá paz. Para que ela não vai engolir você. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai existir uma mensagem criptografada que ela vai ser originada da seguinte forma. Criptografar. César. Vamos dizer assim. Que eu preciso mandar para ela a mensagem e uma chave, certo? Eu vou chamar Cripto César. Cripto César. Eu preciso passar a mensagem e a chave. Portanto, eu já sei que eu vou precisar de uma chave. Essa chave é um número inteiro. O da página que saiu, né? Chave está aqui. Eu vou precisar da chave que é uma chave. E, em seguida, eu vou apresentar a mensagem criptografada. Mensagem. Pode chamar também assim, né? Encriptada. Mensagem encriptada. Mensagem criptografada. É isso, a questão da paz. No contexto maior. Da paz saiu mesmo, né? Deixa eu procurar outra pessoa aqui para conversar. Aman, tudo bem, Aman? Aman? Aman, não está. Antônio, tudo bem? No microfone. Tá correto aqui a minha questão, o entendimento por enquanto? Eu acho que tá. Você acha que tá? Tá bom. Então, vamos lá. O da paz saiu com Aman para fazer alguma coisa aí, para lanchar. Eu tô aqui, professor. Ah, você tá aí? Tudo bem. Então, veja só. Então, lembra que eu já falei sobre a questão da cebola? Você vai abraçando o problema devagarinho? Então, a aula de hoje, né? E assim como todas as aulas, ela é mais sobre o método do que sobre algo concreto, que é essa questão aqui. Então, de grosso modo, é isso. Mas aí eu vou gerando compromissos para mim. Qual foi o compromisso que eu gerei aqui para mim agora? Uma responsabilidade? Cícero. Gerou uma responsabilidade de criptografar uma palavra, uma frase, uma string que você recolhe do usuário e a quantidade de rotações que a letra vai dar. Aí agora você precisa criar a função para executar essa funcionalidade. Perfeito. Maravilhoso. Isso é muito bom. Lembra sobre a modularização? Você vai a cada tempo vendo isso, viu, Marcelo? O Denajá está por aí? Fala aí, Denajá, no microfone. Denajá. Denajá não está, né? Muito bem. Então, vejam só. Eu assumi esse compromisso, criptografia de César. Então, qual vai ser o papel desta função? Eu vou receber um texto e uma chave. Vejam só, eu até mudei aqui o nome dos parâmetros para que você desloque, tire da cabeça essa ideia que o nome da variável que eu vou passar como argumento tem que ser o mesmo nome aqui do parâmetro na função. Isso não é verdade, né? O que importa é o tipo de dado esperado e a ordem como eles são colocados lá. Certo. Então, a criptografia de César, pelo que a gente viu, o caso geral, o caso base, vai ser o seguinte, né? Para cada caractere, vamos ver se é isso mesmo. Para cada caractere... Caractere é assim, Cícero? No texto... Creio que sim. Para cada caractere no texto, o que eu vou fazer com esse caractere? Eu vou deslocar para ele a quantidade de vezes que esse número inteiro aqui falou que é para C, né? Tá bom. Como é que eu sei que eu vou fazer isso? Então, eu preciso pegar o seu código ASCII, né? Que a gente viu essa tabela. A tabela ASCII. Vamos abrir ela aqui de novo. A tabela ASCII. E aí, pego o número, pego esse número e avanço, uma quantidade de inteiros. Depois disso, tá aqui. Então, eu vou pegar o códigozinho, somo com a chave, depois transformo em caractere novamente. E pronto, já tá feito. O caso geral é esse. E a gente vai fazer assim, devagarinho, todos os problemas. Como eu disse para vocês, essa é uma aula sobre método, não necessariamente sobre essa questão aqui. Então, caso geral, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o código do caractere. Como é que eu pego o código do caractere? Abre o microfone aí e vamos falando. Eu acho que é o ordem, né? Eu pego o ordem do caractere. Perfeito. Pego esse ordem do caractere. E aí, para eu saber qual vai ser o novo caractere, o novo caractere, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar esse código, que é o código do caractere, adicionar a chave, que deve ser uma chave positiva. E o resultado disso, né? Eu vou até chamar aqui de novo código. É então que eu vou gerar o novo caractere. que é via CHR. E eu digo para ele, olha, cara, com esse novo código, me diga qual é o caractere. Tá bom? E aí eu vou ter o texto encriptado, que ele, por enquanto, não tem nada, mas a cada volta, o texto encriptado, ele é adicionado o novo caractere. E, por fim, eu dou um retorno no texto encriptado. Esse é o caso geral da paz. Esse é o caso geral mesmo, se a regra fosse simples assim. Pega cada caractere, pega o número inteiro, adiciona o código, transforma para caractere de volta e bota lá. Ou seja, eu pego aqui a letra A. Qual é o código da letra A? Ah, beleza. É o 65, né? É o 65. Qual é a chave? É 1. Ah, beleza. Depois vai virar 66. Aí eu pego esse 66, vou aqui na tabela ASCII e olho aqui, cadê o 66? 66 é a letra B. E aí eu tenho o B. É somente isso. Pego o código atual, somo com a chave, pego o novo código, que aqui no caso é 66, e mando transformar em caractere novamente. Então, o ORG me leva para o número inteiro, eu faço a operação matemática com o número inteiro, e depois eu volto, deixa eu desligar aqui a câmera, depois eu volto para caractere, né? Já vai, pronto, desliguei a câmera. Tá bom. O código está simples por enquanto, pessoas? Sim, sim. Ele vai realizar tudo, só que a única coisa que falta é aprimorar, melhorar ele. No caso, quando for o Z, quando for o Z, ele tem que voltar para o início. Sim. Então, quando ultrapassar o limite do Z, a gente tem que botar para reduzir a quantidade lá e adicionar novamente o início. Aí ele vai repetir novamente. Compreende, compreende. Vamos rodar para ver se esse negócio aqui já faz um pouquinho, só para a gente ficar animado, né? Vamos ver aqui. Então, deixa eu fazer aqui. Eu vou botar aqui casa. Mensagem casa. A gente identifica erros primários quando a gente está sem muito compromisso com o código e o código está pequeno. Eu vou botar a chave 1 e casa virou DBTB. Está correto? Para esse caso, para essa instância do problema, o nosso algoritmo já atende? Sim, sim. Atende, Cauê? Cauê foi embora. Muito bem. Então, já atende, tá bom? Então, quando você vai abordar um problema, você vai com essa sensação de abraçar esse conjunto de situações. Só que a gente vai avançando e vai vendo outros cenários. Por exemplo, se eu botar aqui casa 1, 2, 6. Casa 1, 2, 6. Deixa eu botar cozinha 1, 2, 6. Eu acho que já ouvi isso no rádio. Cozinha 1, 2, 6. Pronto, vou botar a chave 1. E aqui está. De acordo com o que eu especifiquei, nosso algoritmo não está correto, não é isso, gente? O que tem de estranho aqui, por enquanto, numa versão mesmo inicial? O Z, ele não é mais uma letra do alfabeto. Além do Z, tem o espaço também. O espaço também, pode falar, tá bom. E a questão dos números também, tem que limitar os números de 1 a 9. Tá bom. Eu não sei como é que está descrito aqui na questão, se é para a gente criptografar também os números. Eu estou considerando que a gente vai criptografar somente as letras, né? Perfeito. Vamos avançar aqui. Eu retornando aqui, então eu já tenho que assumir aqui outros compromissos. Vejam só. para cada carácter no texto, eu tenho que verificar se o carácter é letra. Se ele for letra, é que eu vou mandar rotacionar ela. Tá bom? Rotacionar. Antes de eu verificar isso, eu já estou vendo que esse código aqui das linhas 13, 14, 15 e 16, ele tem um papel específico, não é isso, gente? E tem até um nome que a gente pode chamar de rotacionar, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele daqui e eu vou criar uma outra função para que o código ali fique mais fácil de ler. Eu vou chamar rotacionar caractere, certo? Rotacionar caractere, que eu recebo esse determinado caractere e uma chave. Vou até botar assim, simplificado. Então, o que eu preciso fazer? Eu pego o ordem desse caractere, gero um novo código, esse código eu somo com a chave, que agora é car, o nome da chave, me retorno um novo código. Com esse novo código, eu obtenho o caractere e, portanto, eu retorno esse novo caractere. Vejam só, eu criei uma função que tem um papel específico de receber um único caractere e um valor de chave e transformar ele, rotacionar ele. Por enquanto, eu não vou mexer nisso. Observem que eu estou criando caixinhas e blocos ou módulos para que quando eu comece a enfrentar o problema de forma mais profunda, eu consiga isolar que o problema da paz não vai estar no meu programa. Só está com defeito. Não. O problema está com defeito no módulo tal. Ou tem que evoluir o módulo tal. Esse pedaço como um todo está todo ok. Esse módulo é que não está ok. Então, vejam só, para cada caractere, eu vou fazer o seguinte, eu vou obter um novo caractere, certo? A partir de uma função chamada rotacionar, onde eu mando o caractere e a chave para lá. Tá bom? E em texto encriptado, eu adiciono esse novo caractere. Ficou mais fácil de ler agora esta função? assim como ficou mais fácil de ler esta função, assim como está fácil de ler esta função. Cada uma tem o seu papel um pouco mais claro. E os detalhes a gente vai terceirizando. Olha, o que o teu programa faz? O programa é amém. Não, cara, dado uma mensagem e uma chave, ele criptografa essa mensagem e mostra para o usuário. Vocês estão vendo como fica legal? Você consegue explicar nesse nível. Mas se alguém perguntar para você, cara, mas como é esse criptografar? Ah, tudo bem. Não, criptografar é pegar cada um dos caracteres e mandar rotacionar de acordo com a chave. Feito isso, eu vou botando esses caracteres aqui no texto e retorno o texto. Você consegue explicar nesse nível. Mas se chegar uma outra pessoa perguntando, mas o que é esse rotacionar, Rogério? Cara, rotacionar é eu pegar este caractere, eu pego o código ASCII dele, somo com o valor da chave, depois obtenho um novo caractere e retorno. Isso é maravilhoso ou isso é chato? Maravilhoso, porque ele organiza principalmente a questão da leitura e da manutenção do código. Caso você precise aprimorar o código no futuro, você pode ter ele mais organizado, mesmo que você não lembre, você pode dar uma leitura rápida e já entender o código novamente. Isso é legal demais, porque programar é uma consequência de resolver problemas, e problemas tem muito isso da comunicação, então o seu código tem que ser expressivo, você tem que conseguir navegar por ele, e você não vai trabalhar só, você vai trabalhar com outras pessoas. Então lembra que eu disse que o Martin Foller falava e fala que você tem que escrever para outros desenvolvedores, para que um desenvolvedor chegue e consiga ler o seu código, então vamos tentar caprichar nisso. E eu não sei se vocês perceberam, fazer assim é mais fácil, porque você vai ficando no controle das coisas, eu acho mais fácil. Perfeito. Agora nós fizemos uma refatorada, o nosso código é para estar igualzinho o nosso programa, o comportamento observável, deixa eu rodar aqui para ver se ele de fato está como a gente gostaria. Se eu botar aqui em casa, pode ter um erro, a gente verifica o que acontece. Continua funcionando tudo normal, né? Cada camada tem um problema. Pois não. É, o Cauê mandou avisar que a internet lá na casa dele caiu aí, por isso que ele saiu da aula. Tá bom. Ele ligou para você? WhatsApp mesmo. Ah, no WhatsApp. Acho que foi dados que ele fez. Ah, sei. Muito bem. Continuemos, continuemos. Está gravado aqui a aula, né? Vai dar muitas horas de aula hoje. Muito bem. Só que a gente parou aqui porque, na verdade, eu vou adicionar um novo carácter em texto encriptado apenas se esse carácter, né? Se ele for letra, né? Aliás, só se ele for letra, não é isso? Se esse carácter aqui for letra, é que eu vou fazer isso. porque se ele não for letra, o que eu vou fazer? O que eu vou adicionar no texto encriptado? Vai só escrever o código mesmo sem rotacionar. Isso, eu vou escrever, eu vou botar o próprio carácter que está naquela posição. Olha como está ficando fácil de ler, ler mesmo em português ou em inglês, seja o que for. Para cada carácter no texto, se for letra, rotaciona. se não for, bota ele mesmo lá. Você não conversa e qualquer pessoa consegue entender essa frase? É uma frase que está aqui. Mas como é que eu sei que um carácter é letra, pessoas do mal? Defina a função. Diga, fale a outra pessoa aí. O Lucas, fala. Tem que definir a função para verificar na tabela, se ele for letra, tanto minúscula quanto maiúscula. Ótimo, muito bem. Então, eu assumi aqui mais um compromisso com esta função, que dado um carácter, eu tenho que retornar true se ele for uma letra. Para ser uma letra, de acordo com o Lucas, ele tem que ser aqui, de 65 a 90, que são os maiúsculos, ou de 97 a 122. Isso diz que ele é uma letra, não é isso? Então, vamos lá fazer este compromisso aqui. este compromisso, eu criei uma função, como é o nome que eu disse, a função é for letra. Este nome for letra é porque eu quero que o código fique fluente. A gente costuma usar em inglês assim, is, então eu vou usar where em vez de for. e em inglês sempre os programadores botam is, quando é uma função booleana. Então, dado um carácter qualquer, eu chamei aqui de C, eu tenho que verificar se ele, entre as funções, viu, pessoas, botem sempre dois entres aqui, duas letras. Se a letra, para ser letra, de acordo com o Lucas, é se, o código, deixa eu pegar aqui o código, é o word, o word de C, se esse código for maior ou igual a 65, não é isso, e ao mesmo tempo ele tem que ser menor ou igual a quanto? Olha aí a tabela, a gente vai falar fácil, 90 e quanto? 90. 90 aí? É 90? É 90, né? É 90. Beleza. Se o código for mais ou igual a 65 e o código menor que é 95, isso significa que é uma letra maiúscula. Ou, se esse código for maior ou igual a 97 e ao mesmo tempo esse código menor ou igual a 122. Se isso for verdade, é tão, não é isso? Professor. Pois não, coração. É, existe uma função em Python, aliás, um método que verifica se é letra ou não, mas tem. É, nós não conhecemos ela, ele não está enfrentado. É o ex-alpha. É, eu não sei. Podemos continuar. Beleza. Tá bom. Eu estava fazendo caminhada aqui, aí o cara diz, rapaz, tem um ônibus que leva daqui até lá onde tu faz 7 quilômetros. Não, mas eu estou querendo criar músculo mesmo. Ah, desculpa. Muito bem. Isso me diz que ele é uma letra, pessoa, está correto? se o id dele for maior ou igual a 65 e menor ou igual a 90 ou se maior ou igual a 97 e menor que 1, 2, 2, eu posso retornar true que ele é uma letra mesmo? Sim. Em português, sim, é uma letra. Em português? É. Porque tem, é verdade, não tem esses detalhes aí, né? Caso contrário, a gente retorna, retorno, não precisa fazer isso aqui, mas depois eu explico. Se você não der nenhum retorno numa função, ela sempre vai retornar anônimo e anônimo é falso, né? Mesmo que eu não fizesse isso, nesse caso, não daria problema. E a gente poderia reduzir mais ainda isso. Então, tudo bem. Podemos testar agora para ver se ele, de fato, vai rotacionar apenas as letras em português. Vamos rodar para ver se der errado, a gente corrige, pelo menos a gente tenta. Muito bem, deixa eu botar aqui o zoom. Vamos botar aqui casa da mãe Joana. É esperado. Um, dois, dois. Vamos dar um ênter. Se der errado, a gente tenta corrigir. Nós estamos aqui mais de 30, não é possível que a gente não consiga. Vou botar aqui dois, a chave dois. Ele encriptou apenas as letras em português? Acho que sim. Aparentemente, sim, né? O C, duas casas para frente estudar na letra E? Sim. B, T, né? O A, B, T. Tá certo. Vejam só, nós avançamos um pouquinho mais. Você está prestando atenção, rapaz? Nós avançamos um pouquinho mais. E a gente tem um código que já está maravilhoso de organizado, de significado, de semântica, de fluência. e a gente está resolvendo o problema devagarinho. Devagarinho, a gente vai dando um passo, devagarinho, vai dando outro passo e a gente está no controle, né? Qual o próximo passo que a gente poderia dar aqui, pessoas, de acordo com esse nosso problema? V, com letras acentuadas, que eu não consegui. É, não, isso é desafio. Vamos olhar ele agora, não. Vamos olhar outro mais fácil. Quando termina em Z, ele tem que voltar para o início do alfabeto. Ah, tá bom. Vamos simular aqui como é que acontece isso. Então, o Z, qual é o código do Z? É 90, isso é 90, né? É 90. Se a pessoa usar a chave 1, vai virar 91, né? Esse 91, ele vira o quê? Viraria esse colchete, né? Viraria esse colchete. Só que não é para virar esse colchete, ele deveria virar era a letra A, né? Ou seja, o 91 é para virar o 65. Não é isso? Quando... O 65. E, por exemplo, quando a pessoa utilizar o Z, que é o 90, como uma chave, a chave 1, né? com uma chave 5, é para virar qual letra? A, B, C, D... É, letra E. Letra E. Então, em vez dele virar o 95, que quem seria o 95? Seria um underline. ele deveria virar a letra E. Qual é o código da letra E? 60? 69. O 69. O 69. Vocês lembram sobre uma expressão chamada pensamento computacional? Alguém já ouviu falar essa expressão? Sempre. O que é isso aí? É, basicamente, você criar uma determinada lógica que vai resolver um problema seguindo uma determinada quantidade de passos. Maravilhoso. Eu fugi aqui da aula com a tona que você explicava. Pelo visto, a explicação foi boa. Exatamente. E eu lembro, Cícero e Elvis, que tem esse lance de verificar, você vai fazendo as etapas e vai identificar padrão, não é isso, rapaz? Identificar padrão. Ezequiel. O Ezequiel sumiu, né? Pra que você tá apontando esse dedo aí, Ezequiel? Ele sumiu, né? Qual foi o padrão que nós identificamos aqui, Lucas Gomes? Eita, agora você me pegou. Se for uma letra maiúscula. Por favor. Quando você ultrapassa o 90, você tem que subtrair 15 números do número pra identificar o número repetindo o alfabeto novamente. Tá certo. Então, quando for uma letra maiúscula, se o código, se o número, que é o novo código, for superior a 90, eu tenho que fazer essa mesma lógica de 91 virar 65. Então, provavelmente, aqui é 91 menos 65, que é 26. Ou seja, se eu pegar o 91 e subtrair 26, ele vira 65. se eu pegar o 95 e subtrair 26, ele vira 69. Então, de acordo com a explicação do Lucas sobre pensamento computacional, nós identificamos o seguinte padrão. Se for uma letra maiúscula, vejam só, se for uma letra maiúscula, a gente tem que subtrair 26, caso ele passe de 90. E se for uma letra minúscula, muito provavelmente é a mesma coisa, se passar, porém, o limiar agora é 122, né? Deixa eu confirmar. O professor fez um pouco diferente. Tudo bem, tudo bem. Quem é que está falando? É o Guilherme. Fala, Guilherme. No meu código, eu fiz assim, eu peguei o código da letra, somei com o passo. Certo. Sabe que é quantas vezes eu quero rodar? Estou compreendo. Isso aqui, você fez esse passo aqui. Aí eu peguei esse resultado e tirei do código do Z, que no caso para a minúscula seria o 122. Certo. Porque eu pensei assim, se eu tiver uma letra com W, aí eu quero rodar 10. Certo. Ele vai chegar no 122 e vai continuar contando. Aí eu peguei essa diferença de quanto ele passou e somei com o início, que é a letra A, que é o 96 no caso de minúscula. Maravilhoso. Aí isso me deu o meu código do meu novo caractere. Aí esse caractere eu imprimo. Perfeito. Maravilhoso. Acaba que é a mesma coisa que nós fizemos aqui. Você pegou o excesso e botou lá no começo. É a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Muito bom. Então, feito isso, o que a gente precisa fazer aqui e onde a gente precisa ajustar para a gente aplicar esse novo recurso do nosso programa? Vocês observaram que o WhatsApp não nasceu do jeito que vocês estão usando hoje, né? Foi devagarinho. Então, quando você lançou esse seu programa, você diz, olha, a gente é rotaciona. Por enquanto, só assim, mas nas versões próximas depois da pandemia a gente vai melhorar. Onde que a gente precisa mexer? Aqui, alterar. A gente precisa alterar o nosso main? Não. Não precisa. A gente precisa alterar o algoritmo CryptoCESA? Também não. Também não. Não, é na hora de encriptar. A gente precisa na hora do rotacionar aqui, né? Na hora do rotacionar. É nesse momento aqui que a gente vai precisar fazer alguma coisa. Então, vejam só. Eu vou pegar esse novo código. Isso já é certo, né? Eu pego, eu tenho o código e eu tenho o novo código. Só que eu vou transformar para caractere, né? Eu vou transformar para caractere. Não agora. Eu preciso fazer algumas verificações, certo? Eu preciso fazer algumas verificações. A primeira verificação que eu preciso fazer é o seguinte, né? Então, se, vejam só, se ele for um caractere, se for uma letra maiúscula, que com certeza já vai ser letra, né? Porque quem vem pra cá, essa função só vai ser chamada se isso for um caractere? Se esse caractere for uma letra. Se for uma letra maiúscula e esse novo código for superior a, devagarinho, vai devagar para você não ficar tenso, 90, aí a gente vai aplicar o algoritmo de Guilherme ou então o algoritmo de Rogério. Então, se é letra maiúscula, maiúscula quem? Esse Czinho aqui, se ele é letra maiúscula, vejam só, e o novo código, vejam só, é maior que 90, então, o que que eu vou fazer com o novo código? Subtrair 26. Novo código menos igual 26. 26. Certo? Do mesmo jeito que se não, eu posso até botar um se não, mas nem preciso porque se não é, como já veio letra, com certeza esse aqui, ele vai ser letra minúscula, né? Eu vou fazer separado, não tem problema. Se é letra minúscula, que palavra estranha, né? Minúscula. E novo código for maior que 1, 2, 2, novo código, também subtrai por 26. A gente poderia botar essas duas condicionais numa só, né? Provavelmente. Provavelmente. A gente poderia fazer assim, ó, botar o or e botar o outro aqui. Mas por enquanto a gente não melhora. Primeiro, vocês lembram do tweet que eu mandei pra vocês no aula lá. Primeiro você bota pra funcionar, depois você faz correto, depois você otimiza a velocidade de desempenho. Tá correto aqui o código? Quem tá prestando atenção aí? Sim, sim. Parece que tá correto. Entretanto, eu tenho compromissos a honrar aqui, né? Quais são eles? Tem que retornar o novo caractere. E as funções também. É, aqui já tá ok, ó. Essa questão do novo código e retornar o caractere já tá ok. O que eu tenho que fazer é criar esses dois compromissos aqui. Uma função que retorna se o caractere é maiúsculo e uma função que retorna se o caractere é minúsculo. Então eu vou criar aqui, logo aqui abaixo mesmo, uma função chamada letra maiúscula, né? Que recebe um determinado caractere. E ela retorna true, né? Se o ordre desse caractere, né? Que é o C, for maior ou igual a 75, né? E, ao mesmo tempo, ele é menor ou igual a 90. Maior ou igual a 65, menor ou igual a 90. Funções que retornam true ou false baseado apenas numa condicional, ou seja, se uma condicional é verdadeira ou não, você já pode dar o retorno dessa expressão. Porque se essa expressão é uma expressão booleana, então necessariamente ela é true ou false, que é o que a gente quer saber, se é true ou se é false. não é isso, não é isso, pessoas? É isso ou não é isso? Verdadeiro. tá bom? E a é minúsculo é quase a mesma coisa, tanto é que eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v, eu vou só mudar aqui de minúsculo, minúsculo, e aqui vai ser 97, né? E aqui vai ser um, dois, dois. Pronto. Já podemos testar? Podemos, né? Acho que podemos. Acho que a gente não tem nenhum compromisso em aberto aqui, não. Nem aberto. Deixa eu rodar aqui. Então vamos botar casa da Zaza. Casa da Zaza. eu vou botar a chave 1. Se der errado, a gente corrige, não precisa ter medo de errar. O Z virou o A? O Z virou o A? Virou, virou. Então, a gente já conseguiu abraçar mais esse desafio, né? Mais esse desafio. Eu, se fosse eu, que fosse corrigir esse meu código e a atividade fosse essa paradinha aqui, eu já me daria 10. Eu já estou com 10 aqui. E você daria quanto para mim, Cícero? 10 também. Ah, obrigado, Cícero. Marcelo e Igor, você me daria quanto para esse código? Cícero, Cícero? Cícero, 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 Cícero? Maravilhoso. Vamos testar aqui. Muito bom. Cara, mas estava bom essa nota aí, eu já terei satisfeito. Casa da Tereza. 333. Uou. Vamos botar aqui uma chave 5. Deu certo? Apareceu um F aí, né? O que é que é esse F? O F é o D e o A, né? O 333 permaneceu, o espaço, o S, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu, o Z, o Z de Tereza virou a letra E, né? Porque ele avançou 5, virou A, B, C, D, E. E agora, Lucas, está valendo quanto? Agora é um 10. Agora é um 10. Agora é um 10, né? Muito bom. Gente, aí tem muitas coisas para a gente melhorar. Vejam só. Aqui, essa função é letra mesmo. É letra, eu verifico aqui se código maior ou igual a 65 ou se código maior ou igual a 97122. É a mesma coisa que eu já fiz aqui, não foi? Vocês estão vendo? Então, na verdade, é que eu posso só perguntar assim, ó. Eu posso só perguntar aqui se é letra, eu faço isso, olha. É letra se é letra maiúscula, esse caractere, ou se ele é letra minúscula, esse caractere. E como aqui é uma expressão boleana que define o retorno, true ou false, eu posso retornar a própria avaliação da expressão boleana. E assim fica melhor, Lucas? Eu acho que sim. Uma letra é letra se ela for letra maiúscula ou letra minúscula. Não é isso? Olha que maravilhoso. Aí, logicamente, que a gente pode avançar aí na cifra de César, mas eu estou bastante satisfeito com um código como esse. Aqui eu treinei muitas habilidades, eu espero que vocês tenham captado a mensagem, não da criptografia de César. Isso aqui foi só um terreno para a gente brincar aqui, se divertir, se sujar de areia. Mas essa experiência de construir um código pensando nas etapas, nos pedacinhos, nas visões, na leitura, na manutenção e tudo mais. Tudo bem, Cícero? Tudo sim, professor. Ah, muito bem. Eu vou interromper aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu... Às vezes eu falo e acho que o microfone está aberto, na verdade. Está desligado. Entendi. César. Cícero de César. Cícero de César. Esse código já está disponível aí para vocês, no GitHub? Vocês podem olhar ele aí depois, podem olhar o código devagarinho, nós estamos aí... Muito provavelmente nós estamos com uma hora, né? Com uma hora de código. Fazer um código como esse não é fácil, viu, gente? Não é fácil, porque envolve a questão de pensamentos, de organização e tudo mais. Mas você tem que se esforçar para construir ele, porque ele, no final das contas, ele é mais simples de ser construído, de ser corrigido, no final. mas demora você chegar nesse nível. E você tem que codificar, code, 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 fazer e fazer assim. Mas se você é primeiro, ou seja, quando você sentar aqui, você começar a elaborar os casos, você vai ter uma série de sentenças e essas sentenças vão aprofundando. O que eu tenho que fazer? Ah, dado uma frase e uma chave, eu tenho que encriptar essa frase. Isso é o que o seu programa faz. Isso é o que o MEN faz, que é o que o programa faz. Recebe uma frase, uma chave, encripta essa frase e mostra essa frase. Pronto, esse é o primeiro nível de raciocínio. Cara, mas o que é encriptar? Ou rotacional a palavra, né, como tem lá na questão. Cara, encriptar, dado o texto e a frase, né, a frase e a chave, você vai percorrer cada um dos caracteres, os que forem letra, você está explicando para uma criança, né, você vai pegar cada um dos caracteres, os que forem letra, ou letra, e você vai rotacionar ele, ou seja, o A vai virar B, ou C, ou D, de acordo com essa chave. E aí vai acumulando isso na frase encriptada que você está criando. Ah, compreendi. Beleza, mas, aí você vai aprofundando. Mas o que é se rotacionar na prática, dado essa chave? Cara, na prática, você vai pegar o código e vai somar com a chave, o código da letra, o código ASCII lá da letra vai pegar com a chave. E vai deslocar ele em algumas posições para frente, que é justamente a quantidade que está definida na chave. Ah, ótimo. Eu posso fazer isso para todos os casos? Mais ou menos, cara, porque se for uma letra maiúscula e se, quando você soma com a chave, ele ultrapassar o alfabeto, aí você tem que fazer uma outra mágica lá. Mas que mágica é essa? Não, a mágica é você subtrair menos 26, se for letra maiúscula e o código passar de 90 ou se for minúscula e você for inferior a um, dois, dois. Ah, tudo bem. Então, se é isso, né, ou se for isto, só pode ficar aqui, eu acho. Ou não? Pode ou não pode? Pode. Eu acho que tem que fazer isso. É, tem que botar essa barrinha invertida aqui. Então, se for maiúscula e o código maior que 90 é igual você pensa. Ou, se for minúscula e o código, o novo código for maior que um, dois, dois, aí você subtrai o 126. Ah, muito bem. E aí, o que eu faço aqui com esse novo código? Não, esse novo código é o caractere que você vai devolver, tá bom? Eu tô criando variáveis temporárias, é que o código fica mais fluente, mas na prática a gente não cria essas variáveis temporárias que os desenvolvedores costumam não criar. Tudo bem, pessoas? Eu vou dar uma parada aqui no compartilhamento. Parei o compartilhamento. Vocês estão me vendo agora? Israel, você tá me vendo, Israel? Israel não veio hoje. O Lenoir pediu pra gente testar uma chave negativa, né? Nós não validamos, né? Nós não validamos aqui. Então, a gente precisa fazer o seguinte aqui, viu, Lenoir? A gente precisa obter o número positivo, né? Que é a chave. obter um número inteiro positivo, ou um número positivo. Então, eu vou fazer aqui, só pra atender aqui, o Lenoir, antes de testar. Então, esta função vai fazer o seguinte, uma mensagem. Então, eu vou criar uma função chamada obter número positivo. Toda vez que eu quiser pedir um número positivo para o usuário, eu chamo essa função. E o texto que é para exibir é esse. Então, o usuário vai digitar para mim um número qualquer, né? Um número. Vou considerar, por enquanto, que ele vai digitar um número inteiro mesmo. Em foot, eu digo, olha, a mensagem que é para mostrar é esta mensagem que eu recebi, tá bom? quem falou, não falou. Pode falar. A tela. A tela não está compartilhada. E agora? E agora? Perfeito. Você está gritando comigo? O ventilador aqui. O ventilador está gritando comigo? Tá certo. Então, veja só. Se ele é um número inteiro, então, eu vou verificar enquanto, né, esse número for menor. A chave zero é, o zero é positivo, gente, ou ele é negativo? Então, o pessoal é da matemática. Ele é um número natural, então, ele é positivo. Positivo. É um número nulo. Na verdade, mas só que ele é um número natural, porque dentro do conjunto dos naturais, aí tem os naturais nulos, não nulos, o natural nulo é o zero. Quando o cara digita, ele vai pedir uma nova chave, então, né? Melhor? Sim. enquanto o número for menor que um, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para ele, de novo, cara, digita um número, é, valor, é, é, correto. Aí, eu boto aqui para ele, a mensagem de novo, digite um número, né? e quando ele sair desse while, eu dou um retorno em um, né? Então, qual é o objetivo desta função? O usuário vai digitar um número, certamente vai digitar um número, porque se a gente quiser controlar também para quando ele digite um A, a gente tem que melhorar essa função, né? O que foi que ele está dizendo aqui de ruim? O que ele disse aqui que não está bom? Esses dois pontos, né? Muito bem, vamos ver se isso acontece. O Lenoir disse para a gente digitar melão, melão, isso, e com a chave menos 10, menos 10. Deu errado, Lenoir. Visse aqui essa seguinte mensagem. Tá? Deu isso aí. E agora? Tendo lá? Tô com esse mesmo problema. Tá com esse mesmo problema? Aí você digita 10, aí dá certo. Basta digitar 10, que resolve o teu problema. Entra aí. O que é isso? Isso aí é a bolsa de valores subindo? Muito bem. Tá ok? Tá ok, né? Ficou maravilhoso. Vocês compreenderam essa função, né? Nós temos um maio. Porque qual é o trabalho desse while? Pedir um próximo número enquanto o número que eu tenho em mãos foi inferior a 1. Se eu quero digitar outro número inferior a 1, o while vai estar autorizado a rodar mais uma vez. Enquanto o número foi menor a 1, o while tá autorizado a fazer o quê? Escrever o valor incorreto e a mensagem que eu disse aqui pra ele. Sempre que eu precisar de um número positivo, eu posso fazer assim. Deixa eu interromper aqui de novo. Beleza, gente. Alguém quer fazer mais alguma observação sobre a cifra de César, sobre a construção desse código? Eu quero avançar aqui em outras coisas. Até 5 horas. Até 5 é um pouquinho. Cadê o Caio? Tudo bem, Caio? Você conseguiu acompanhar? Consegui sim, professor. Depois assiste com calma, se isso já for tranquilo pra você, tudo bem. Tem isso, Tocles? O Vasco ganhou ontem ou perdeu? Professor, nem acompanhei. Mas ele jogou ontem. Terminou 1 a 1 o primeiro tempo, aí eu fui dormir. Muito bem. Em strings, né? Continuando aqui o conteúdo. O strings é um assunto muito legalzinho, né? O que vai deixando ele interessante são as situações que a gente vai treinando, né? Code, code, code. A gente vai treinando pra resolver os problemas. Mas quando você bota o pé no chão e vê que as strings, ela é composta de itens, que eu posso acessar esses itens, que eu posso construir strings, que eu consigo ver o código dessas strings, então você consegue fazer função pra tudo. Pra tudo. Eu posso... Se eu pedisse pra vocês, escreva uma função chamada... botar em maiúsculo, que é simplesmente pegar uma frase e pegar todas as letras e colocar em maiúsculo. Como seria esta função? Ah, muito legal. Inclusive, as linguagens de programação já vêm com isso implementado, né? Ah, professor, é tranquilo. Eu verifico se é letra. Se por letra, eu verifico... Eu simplesmente... Eu descubro uma relação entre o azinho e o azão, né? E faço essa conversão. Então, por exemplo, o azinho, ele é um dois dois. Cadê o azinho? Azinho... Noventa e sete. Noventa e sete. E o a é meio assim. Então, você já sabe. Para eu transformar o azinho em azão, portanto, um uppercase, transformar em maiúsculo, eu tenho que reduzir essa diferença aqui entre eles, né? Eu tenho que transformar noventa e sete em meia, cinco. Noventa e oito em meia, meia. Portanto, são quantos aí de diferença? Trinta e dois? Trinta e dois? Sete menos cinco, dois. Nove menos seis, três. Trinta e dois. Trinta e dois. Então, basta eu pegar o código, se for letra, e fazer isso. E se for para fazer, um para transformar em caixa, baixo, a mesma coisa. Eu vou pegar ela, tudo bonitinho, tudo bonitinho. E se eu pedisse para que vocês construíssem uma função que fizesse title case, né? Não sei como é que chama, captular, né? Que é pegar apenas as primeiras letras de cada uma das palavras, botar em maiúsculo, excluir todas as demais em minúsculo. Como seria esse algoritmo? Eu quero pegar todas as... Não importa como a frase esteja lá. Eu quero que todas fiquem em minúsculo, todas as letras, os caracteres permanecem, os demais. Mas a primeira letra de cada palavra deve ficar em maiúsculo. O que eu tenho que me preocupar com isso? Alguém expliquei esse algoritmo? Só para que a gente comece a pensar, explorar como dá para a gente fazer muitas coisinhas e como isso está implementado nos softwares e nas linguagens de programação exatamente desse jeito. Diga, Dapaz. Não, professor, foi... Eu acabei de ler aqui, não era para ter ligado o microfone, não. Tá bom, depois diz aí outra pessoa. Eu acredito que depois que verificar com o IF que tem um espaço ali, que tem um espaço, ele vai transformar a próxima caractere em maiúscula e o resto em minutos. Tá bom. Então, veja só, né? Então, na prática, você vai fazer o seguinte, eu vou percorrer todos os caracteres, os que forem letras... Ah, observa isso, depois eu quero que você escreva um código desse jeito que eu estou falando aqui, né? Ah, professor, eu percorro todos os caracteres. Os que forem letras, eu já transformo para caixa baixa, todo mundo. Ou seja, se ele não for caixa baixa, lowercase, ou seja, se ele for uma letra maiúscula, transforma para letra minúscula. Pronto, fiz essa primeira rodada do processamento. Depois eu faço o seguinte, se o primeiro caractere da frase ele for uma letra, o que é que eu faço? Eu pego ela e boto em uppercase. Depois, todo o caractere após um espaço, ou seja, a minha posição é Y, é X, é Y, a posição Y menos 1, se ela for um espaço, Y vai ser diminuído em 32 itens lá na tabela ASCII, que vai tornar ele maiúsculo. E pronto, está feito. Olha como é maravilhoso, né? Isso é muito legal. E as linguagens de programação já tem tudo isso, eles têm uma série de coisas lá. Só que a gente não está interessado nisso agora, porque nós estamos interessados em fortalecer a capacidade de raciocínio, de estruturação de um programa, da solução de um problema. Eu vi que vários alunos utilizaram métodos de strings, né? Eu nem disse que não era para usar, mas não era para usar. Porque não vai ajudar agora. Ajuda depois, depois você não vai sair implementando isso, né? Você vai focar na resolução dos problemas. Mas se você der um dir aqui, nas strings, né? De string, você vai ver que a gente já tem uma série de... Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Uma série de métodos, ou seja, de operações que já são, que pertencem às strings mesmo, que a gente já pode utilizá-las, né? No dia a dia da gente. Então vai usar agora, né? Porque agora a gente está dedicado, empenhado a aprender, a criar fluxo de raciocínio, a botar o pensamento computacional na prática, estruturar sentenças, elaborar um algoritmo, implementar o algoritmo. Alguns alunos utilizaram alguns métodos, né? Então se você chamar aqui dir, né? Dir serve para mostrar o que tem disponível, né? Então dir, str, né? O que nós temos disponível em string aqui, né? Aí tem uma série de métodos aqui interessantes, né? Que a gente pode fazer. Um desses métodos, por exemplo, é o upper. Tem o upper? Aqui vocês estão vendo o upper? Ah, pá. Então se eu pegar aqui uma string, por exemplo, nome, ou geriu, eu posso transformar nome em nome maiúsculo, simplesmente chamando upper, né? Aper, se eu pedir nome aqui novamente, está maiúsculo. Certo? As linguagens já têm isso. Por que que eu precisei fazer isso, né? Em nome, atribuir nome e upper? Porque as strings, elas são imutáveis. Você não consegue mudar. Então esse upper, ele só mostra como seria essa string em uppercase, mas ele não atualiza ela. A gente pode fazer aqui também a... Deixa eu ver o que mais que dá pra fazer aqui. Tem o lower, né? Que dá pra fazer. Tem o joy, tem o split. E tudo são coisas bem interessantes que dá pra gente fazer. Swap case. Esse swap case é muito provavelmente... Deixa eu botar aqui. Nome. Esse aqui é legal. Maria. Aguilha. Aguilha. Nome. Swap case. E muito provavelmente ele alterna, né? Quem tava em maiúsculo ou em minúsculo. E aí, se você é um cara que tá mesmo dedicado a aprender e tá se esforçando pra isso, você vai... Poxa, já sei como foi que ele fez isso. Ele percorreu caracté por caracté e ele verificou na tabela ASCO. Ele chamou algum método pra ver se é maiúsculo, se é minúsculo, se é isso. E aí foi fazendo as paradas. Então, cada um desses métodos aqui foram implementados assim como a gente tá implementando aqui. Outras coisas que a gente pode fazer sem ser diretamente em carácter simples é a gente fazer verificações gerais, tipo, verificar quantas vogais tem num determinado num determinado string. Isso é algo que dá pra fazer. Você consegue pensar num algoritmo. Poxa, como é que eu verifico? Especificamente de Python também tem um operador que é bem interessante de strings que vocês podem usar eventualmente podem usar ele, mas é só um operador que verifica se uma determinada string está em outra, né? Por exemplo, A está em casa, né? A está em casa? Sim, A está em casa porque está na quarentena, tem que ficar em casa. E esse in, o que aquele in faz, né? Na prática, você poderia implementar o seu próprio in. Dado um carácter, retorna o true se ao percorrer cada um dos caracteres, se esse carácter é igual a pelo menos uma ocorrência. Ao achar, já dá o retorno e o true. Tá bom, gente? Então, o que eu quero que vocês façam, né? Interromper e compartilhar. Eu vou passar pra vocês muito provavelmente não essa semana porque vi que tem vários alunos aí atrasados com as atividades mas a partir de segunda-feira eu vou pegar mais umas questõezinhas eu acho que do Uri agora e algumas outras que eu já tenho. E vou passar pra vocês mas eu quero que vocês tentem fazer um código fluente, né? Tentem tornar as coisas mais simples pra que vocês possam resolver e otimizar o tempo de vocês. Tá bom? Pra que tudo dê certo. Quase 17 horas. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu já tô por encerrado aqui, a não ser que você queira que eu faça algum código aqui. Ah, a galerinha de JavaScript, né? Em JavaScript dá pra fazer tudo isso. Se você já fez em Python eu recomendo fortemente que você já vá fazer também. Fala. Professor, no caso eu tô pensando em fazer em JavaScript aí tem também essas funções ord, char pra JavaScript? Ou tem um parecido? Não, é. Nem ord e char, né? É show demais, Alisson. Na verdade é o seguinte, é possível em JavaScript descobrir um código de um determinado caractere ou gerar um caractere a partir de um código? Sim, né? É o que eu ia inclusive mostrar. Aqui você não precisa saber de nada disso, né? Basta você ter uma conexão de internet pra você pesquisar por demanda as coisas que você vai precisando. O que você precisa ser especialista em resolver problemas. Depois você vai atrás da ferramenta lá para materializar a resolução. Então, esse site W3School ou então o MDN lá da própria JavaScript você acha, né? Então, nós temos aqui uma seção strings. Aqui a seção strings. E aí explica tudo sobre strings. Se você já sabe o string, por exemplo, como é que eu faço pra verificar o tamanho de uma string em Python? Ah, basta você passar a string para uma função link. Pô, em JavaScript como é que eu verifico o tamanho de uma string? Ah, a variável que é a string você chama esse ponto length. Isso vai ser o tamanho dela. Enfim, aí vai explicando diversas coisas. Mas é que lá mais embaixo nós temos aqui nas documentações não está compartilhada a tela, né? Deixa eu compartilhar de novo. Apareceu? Não apareceu. Apareceu. Tá aqui. E aqui nesse site W3School ele é muito legalzinho eu mandei o link lá pra vocês ele tem uma série de coisas de JavaScript JavaScript é uma linguagem gigantesca, né? Veja só como é grande. Então tem aqui JavaScript string você vai dar uma olhada em algumas coisas não precisa olhar tudo não dá uma olhada por cima à medida que você for precisando você vai fazendo, né? tá aqui também olha index off o que que serve o index off? É pra verificar a posição da primeira ocorrência de um texto num string e lá mais embaixo lá embaixo mesmo tem JavaScript referência deixa eu ver se tem JavaScript e se você olhar aqui tem a seção string de novo e aqui olha charcode o que que é esse charcode? charcode at ele retorna o unicode o unicode é aquele código ASCII e muito mais, né? Só que aqui ele funciona por posição ou seja o caractere que está na posição tal como é que eu vejo o código ASCII dele é dessa forma e se eu quiser o caractere a partir de um código como é que eu faço? é dessa forma charcode meio assim então deixa eu só testar aqui pra ver se dá certo abrir aqui nesse próprio site um terminal JavaScript tá aqui o o da paz tá aí ainda? da paz? sim da paz o control L funciona aqui também pra limpar eu achei essa semana control L igual no terminal aqui em Linux muito bem então declaro uma variável nome, né? nome botar aqui Rogério, né? tá bom tá aqui nome Rogério qual é o tamanho de nome? eu vi lá eu não sei nada aqui tá aprendendo JavaScript agora junto com vocês né? lenf o lenf já retorna o nome ah, beleza então o código que eu transformo o código Python JavaScript onde tem len e de nome eu transformo em non len não len pra verificar o código de alguma coisa né? ele funciona da seguinte forma né? ele tá executando os códigos de JavaScript aqui por baixo por isso que ele fica executando isso a gente viu lá na documentação que dado uma string né? nome ponto ou deixa eu olhar aqui charcode at posição zero olha posição zero tá 82 vocês tão vendo o código aí que eu tô digitando 82 foi o R maiúsculo então aqui em JavaScript tem esse leve detalhe que a gente não passa né? a gente não passa o próprio caractere a gente passa a posição dele veja só a partir da string eu chamo o método dizendo a posição da letra que eu quero ou seja ei cara qual é o código da letra que tá na posição zero portanto do R é o 82 agora se eu quiser um caractere a partir de um código aí eu uso essa forma que tá aqui do lado é string ponto from charcode ei cara que letra é que tá na posição 120 né? char from charcode é a letra C deu certo ou deu errado? deu certo letra C o código né? que tá na letra C é o X o 120 é o X minúsculo então dá pra fazer completamente já a cifra de César em JavaScript dá pra fazer completamente mesmo assim eu faria né? terminei em Python ali já vou fazer aqui em JavaScript e faço web bonitinho ok Lucas Alisson o Alisson tá aí Alisson diga o microfone pra te ouvir oi professor como é que tá? você fez em JavaScript cifra de César ou em Python já? eu fiz em Python eu fiz em JavaScript de duas formas fiz duas formas em JavaScript e um em Python ainda vou fazer segunda forma em JavaScript em Python desculpa perfeito muito bom você gosta muito de programar de resolver problemas? gosto é tipo a coisa que eu mais gosto é programar desde que eu descobri a programação no técnico em eletrônica sim é maravilhoso né? que a gente ganha esses desafios até acompanhar com seus códigos eu comentei alguma coisa na sua atividade? comentou comentou disse que era pra mim é porque eu fiz usando string aí eu fiz string não array eu fiz um array e coloquei todas as letras aí o senhor falou que era pra fazer usando a tabela ASC aí eu fiz em JavaScript você quer mostrar pra gente aí? tem como mostrar se tá no computador? tem deixa eu um segundo eu vou interromper aqui você abre aí o compartilhamento ok viu gente? então se você se dedicar a estudar pelo menos essas duas linguagens né? você vai estar no melhor dos dois mundos né? Python tem muitas aberturas JavaScript tem bastante também e você estuda duas linguagens que tem uns detalhezinhos de sintaxe e ao mesmo tempo você vai fortalecendo aqui né? o seu pensamento computacional essa última fase dele que é a fase de automação eu acho maravilhoso eu me arrependo de não ter estudado desde cedo pelo menos duas linguagens assim principais no começo eu trabalhava muito só com Java né? depois que eu saí do Delphi eu fui sempre pro Java e aí depois eu passei e fiquei muito só no Python e aí mais recentemente eu abri a cabeça e tenho estudado outras linguagens mas não muito profundamente porque você só aprofunda quando você está fazendo mesmo um projeto de verdade manda a brasa aí Bota primeiro rodando aí depois você mostra o código tá aparecendo tá aparecendo deixa eu colocar pra rodar a vocação quando o cara muda a skin do VS Code é porque programa bem professor o que diz? quando o que? quando a pessoa muda a skin do VS Code é porque ela programa bem é o que diz vou ficar de olho nesse nesse negócio aí não não existe esse negócio aí não é sim o teste utilizando o Melon que era o que ele colocou lá utilizando o Melon colocando o Venus 10 ele calcula e aparece aqui Kubit se eu colocar maiúsculo e também aparece aqui maiúsculo e eu posso alternar também eu posso colocar minúsculo e maiúsculo que aí ela alterna aqui e eu também posso colocar o espaço e aí ela aparece aqui também a única coisa que eu não fiz foi eu acho que eu não fiz o uso do número se eu colocar o número aqui não aparece nada foi um errozinho só o número junto com letras também aí ele traz suas letras é se colocar o que? tipo assim Maria 1, 2, 3 não aparece só Maria não aparece os números ainda mas eu vou refazer vou refazer tá maravilhoso de modo aí aqui tá o código aí eu organizei a pastazinha em CSS JS e aqui tá o código beleza mostra aí primeiro o HTML aí pra gente que é a parte visual o index.html aqui é o HTML certo o que que tem aí de bom? basicamente aqui tem todas as tags padrões que quando você clica lá é mostra né e aqui eu fiz o link do meu CSS que o HTML você pode fazer tanto dentro dele ou você pode linkar o arquivo do CSS aí aqui eu faço o link do meu CSS e eu faço aqui é uma é uma tag que que linka uma fonte do Google aí a gente consegue utilizar a fonte do Google aqui certo vai ser engraçadinho aí vai ser tanto de site as fontes vai aqui eu utilizei um H1 normal o nome da e eu coloquei os ID aqui pra conseguir utilizar usando o CSS basicamente isso e aqui tem um formuláriozinho com os tipos e tal e um botão exatamente isso muito bem e ah também tem uma eu fiz uma linkagem também do arquivo porque eu não queria fazer o script aqui dentro do do HTML eu ia fazer uma pasta é muito bem mostra aí agora o JavaScript no JavaScript basicamente uma coisa que eu tinha visto mais aí pra ver o que acontece control mais o que que acontece esse script tem que ficar na mesma pasta ou é pasta separada ele linka o diretório lá pelo que eu vi né é tem que pode botar em várias partes é tu que vai fazer o caminho o pef do mostra lá onde você importou lá no onde você referenciou ainda pra que ele possa ver eu só coloquei o script aí eu botei o CRS que é a tag que procura o JS eu coloquei JS que é a pasta aqui eu tô aqui eu tô no meu diretório na minha raiz aí eu só coloquei a pasta JS JS e o nome do arquivo com o ponto aqui basicamente isso tem outra forma de fazer isso então vou fazer com o J. Kelly e vai tu tem que fazer umas outras para na lei aqui eu utilizei o const pra pegar os elementos da tela eu sempre gosto de utilizar o const quando eu quero pegar um elemento ou algum dado que não vai mudar eu sempre uso o const os únicos dados que tipo principalmente no caso do foto tem que usar o let sim ou só se for mudar mesmo mas eu gosto de manter o const para o código ficar mais sólido tá bom aqui eu clica ali naqueles dois papeizinhos para esconder essa barra de arquivos só para a tela ficar maior ali ó no contra o B tá falando contra o B aqui a base de file isso perfeito isso tá ótimo continue lá certo torna uma constante significa que você não vai poder alterar o objeto em si só as propriedades continue aí eu criei duas funções uma função chamada build text e aqui tem a outra função chamada content word que era o que pediu o programa essa função build text aqui eu vou pegar eu vou criar uma variável chamada posição da letra e aqui é tipo rotação ou deslocamento e aí eu pego aquelas funções que eu já tinha procurado no online na internet e aí eu sei aqui a posição da minha letra com índice passando lá no fall e aqui eu sou mais um deslocamento essa aqui é a variável que grava minha posição mais um deslocamento eu preciso de uma variável só para a posição por isso que eu tive que criar outra aqui isso aqui eu fui depois que eu fui e aqui a minha letra é resultado do alfabeto que é eu poderia até mudar isso aqui depois e aqui eu vou quando eu for fazer a verificação ele vai construindo a letra aqui a palavra no caso e aí eu faço eu fiz do jeito que o senhor fez também verificando aqui as posições para saber se é maiúsculo ou menúsculo e dependendo dela eu vou fazendo aqui aqui a verificação essa aqui é a verificação se ela for abaixo de 65 ou seja quando eu faço alguma coisa negativa por exemplo aquele menos 10 aí tem um círculo aqui que eu fiz para poder entendi tipo eu vou voltar em 90 e aí em decrementar entendi e essa outra aqui é a do quando você está no 90 e aí passa do 90 aí eu volto para o acho que é 65 volto do 65 e continuo contando e se não acontecer nenhuma dessas duas coisas e se não acontecer esse overflow eu só simplesmente faço com que ela receba o código aqui normal a letra normal maravilhoso e aqui é a parte maiúscula porque aqui é a menúscula que é de 65 a 90 esse aqui é de 97 a 122 certo e aí aqui é a mesma quase o mesmo código só muda os valores e é isso e aqui eu coloquei uma adição aqui por causa do espaço eu ainda não sei como é que eu vou fazer para adicionar os números mas é isso aí aqui eu faço o retorno da função certo aqui eu dou um preventive default para por causa do botão porque ele tem os comportamentos padrões e isso aqui é para tirar os comportamentos padrões eu pego o meu número e transformo em número porque lá não é número e o JavaScript identifica o letra e isso aqui limpa meu HTML toda vez porque eu clico o botão ele vai limpar meu HTML que é quando eu clico naquele lado naquele outro quadrinho deixa eu mostrar aqui quando quando está do zero tem aqui mostrar resultado aí eu tenho que limpar quando eu coloco por exemplo aqui preciso limpar ele para poder aparecer o resultado entendi perfeito só isso aqui a minha variável é é texto descriptografado e eu uso o let aqui eu preciso modificar ela só por isso certo porque senão também não é const e aqui é o foco eu vou percorrer todo o meu texto e aqui eu passo a função que eu tinha criado lá em cima aqui eu vou fazer eu vou criar meu H3 lá no meu HTML e eu atribuei a variável showTest aí eu vou pegar e mostrar o conteúdo do texto dessa variável aqui e aí eu falo que o conteúdo desse texto vai ser o texto descriptografado e aqui eu vou adicionar no filho da página no conteúdo do filho da página a minha variável que eu recebi que é o conteúdo do texto e aqui é só ação do botão botão ponto adicionar evento aí o evento é clique e aí eu chamo a função é só isso maravilhoso muito bom abre o CSS só para a gente dar uma olhada por cima CSS aqui eu tento zerar todo todo o comportamento padrão do CSS para deixar tudo no zero aí aqui eu uso uma tecnologia do CSS que eu acho que é bem recente né pessoal o display que eu acho que foi agora não foi que lançou o display o display tipo flex né ele é assim que ajuda muito quando você quer desenvolver algo rápido sim e aí ele já vem um monte de coisa coluna vem linha vem os posicionamentos aí basicamente você só vai direcionar coloquei o preto eu tive que ir atrás de uma palheta de cores porque é difícil coloquei um margenzinho cor branca da letra ah é pois é a letra eu não adicionei a letra lá no no HTML aqui no CSS você precisa atribuir a letra a todas as letras que forem aparecendo no seu HTML aí eu coloquei como eu queria uma letra geral para tudo eu coloquei no geral que é esse asteriscozinho tudo bem e aí aqui foi adicionando a utilização isso aqui eu peguei de um site porque fazer um box shadow na mão iria dar muito trabalho ia demorar um pouco só ir no site para ficar redondinho lá e também com elevação uma elevação para ficar bem bonitinho lá sim sim box shadow e eu me esqueci qual era o outro agora ah board box pois pronto ficou maravilhoso muito bom muito bom mesmo obrigado você compartilhou com as coleguinhas caso algum coleguinha tenha interesse em ver lá o seu código também tá bom gente tá tudo ok por aí alguém quer falar alguma coisa sobre as atividades de wild de foco para a gente encerrar temos 16 pessoas professor essa cifra de César pode entregar amanhã eu peguei mais ideias agora depois da aula sim sim acho que a ideia foi até essa eu devo passar nova atividade para vocês só na próxima semana né porque tem essas de wild tem essas de foco para fazer tem essas de string quem já terminou pode ir pensando em fazer outras coisas se tiver tido interesse pelo javascript pode começar a ir estudando alguma coisa também ou então revisando mesmo o conteúdo se você acha que ainda está meio fraquinho mas o que vocês não podem deixar de fazer é se dedicar todo dia uns minutinhos para pensar nisso né sentado no sofá assistindo a novela você finge que está assistindo a novela mas você está pensando ali como é que organiza se eu fosse fazer determinada tarefa o que eu preciso quais seriam os passos os macropassos depois os passos derivados e você imagina como é que seria aquele ponto tá bom da paz podemos ir embora podemos sim tá bom terminou o código aí você me mandou uma mensagem para ver o seu tá certo tá bom pois um abraço para vocês pessoas todos de bom deixa eu ver se tem mais alguém aqui o Antônio é o Caio o Carlos o Cícero o Denajá o Alisson o Lenoir Michelane Michelane não veio hoje só entrou aí saiu o Tiago Pessoa e o Everson Michelane e o Everson e o Everson Obrigado.